Oi pessoal, tudo bem? Sou Ana da Costa e mais uma receitinha aqui da cozinheira e hoje trazendo aqui a ganhadora que é a tilápia no forno Olha só gente, aqui eu tô com os ingredientes, tomatinho, o filé de peixe, tomate, o alho poró e os temperinhos que eu vou usar, tá bom? Aqui nesse preparo, tá? Bem rápido, bem simples, tá? O limão, vou usar alho em pó, lemon pep, sal e pimentinha Só isso gente, e azeite claro Gente, eu vou começar a preparar aqui o temperinho à parte, o limão tá bem grande, olha só Eu vou espremer um limão aqui, se o seu for pequeno, aí faça dois, tá? Mas também depende do gosto de vocês O tempero, gente, é a gosto de cada um, tá bom? Limão, sumo de limão Vou colocar aqui agora duas colherinhas de alho em pó Como eu tenho aqui, preciso usar E limão pep, que não é nem tanto assim, porque acabei esquecendo de comprar Já que eu usei o que eu tinha aqui Pimenta, mais um pouquinho de pimentinha moída na hora E também, gente, vou usar uma colherinha de sal, tá? Porque já tem sal, mas eu vou usar mais um pouquinho Minha colherinha é sempre essa aqui, de café, em vez da de chá Temperinho pronto E agora é só temperar os nossos peixes, tá? Ah, eu gosto de colocar também, já esquecendo De colocar um pouquinho nas marinadas, um pouquinho já de azeite, tá? Então aqui já tá nosso temperinho pronto, ó E vamos temperar os peixes agora Que tá aqui, são quatro, tá? Só quatro filés mesmo Se vocês forem fazer a mais Geralmente, nas minhas diárias, eu faço sempre a mais Mas aqui em casa é só quatro mesmo Eles não tão nem muito grossos, né? Carnudo, nem muito fino também Gente, outra coisa Ah, o alho poró, sempre eu já falei aqui O alho poró eu lavo E gosto de abrir ele pra ver se tem alguma terrinha no meio Tá? Olha aqui, ó Eu faço isso Porque geralmente tem, né? Mas não é sempre Mas tende a ter, tá bom? E mais uma dica pra vocês Se vocês forem comprar o alho poró Esse aqui tá bem fininho Onde eu comprei, não encontrei um mais grosso Porque às vezes tende a ele tá mais grosso, né? Então pra essa quantidade aqui que eu tô fazendo Eu penso assim Já que o talo é fininho Um talo pra cada filé Tá? Mas se for bem grossão Aí vocês usem com mais porcimônio Agora vamos temperar o peixe, gente Eu vou deixar esse peixe nessa marinada aqui Tá? Quem gosta, nessa marinada também Pode usar um calicizinho de licor Sabe aquele tipo de licor? De vinho branco, gente Também fica muito bom Muito gostoso, tá? Mas isso aqui é pra... Quanto mais econômico for, melhor, né? Ó, tá bom? Vou virar aqui rapidinho Ainda mais quando o peixe não é fresco, gente Fresco que eu falo assim Não é pescado na hora, no dia Entende? Você sabe que... Ah, foi na peixaria que eu sei que eles pescaram Trouxeram essa manhã O peixe tá... Tá fresquinho Então a carne dele é mais firme Mas quando o peixe já é congelado Resfria É resfriado, entende? Vou ver o sal, tá ótimo Ok, então agora, gente Aqui, ó Tá vendo, ó? Temperadinho Gente, peixe temperadinho Vou deixar ali reservado dentro da geladeira Tá? Mais ou menos 20 minutos 25 minutos Também já tá aqui porcionado Nosso alho poró E nossos tomatinhos Vou também colocar no potinho E aguardar, tá? Não tem... É... Segredo nenhum, gente É bem rápido esse peixe Faz aí e é saboroso Tá bom? Muita gente tem feito Das meninas que fizeram consultoria comigo Ou de outras meninas que Vêm aí no canal E... E foi fazendo Tem gente que não acha as receitas Mas como é que as outras meninas acham, né? É só procurar aí Esmiúça aí no canal Que vocês vão encontrar receitinha Não tem só eu mostrando A minha diária de cozinheiro em domicílio Tem receitinhas também Tem as playlists aí E esse ano Falei pra vocês Que eu decidi Colocar muito das receitas Que eu faço na diária Não tem como eu mostrar pra vocês Tá? Então dessa enquete Agora vencedora dos peixes Por causa da Semana Santa Foi a tilápia e o bobó de camarão Que é o que eu estou trazendo aqui pra vocês Tá bom? Assim que eu postar Essa... Da tilápia Logo em seguida É o do bobó de camarão Que foram os vencedores Tá bom? Pra próxima semana Eu vou fazer Pro final de semana No caso, né? Eu vou fazer enquete Mais enquete Pra vocês votarem E as que foram sendo vencedoras Eu vou estar trazendo aqui De uma forma ou de outra Tá bom? E as que foram ficando em terceiro e quarto lugar Eu vou deixando pra próxima Que eu já sei que são Também que foram mais pedidos E eu vou estar trazendo aqui Tá bom? Então vamos lá Vou deixar reservado aqui E volto com vocês depois Gente Eu vou colocar agora os filés Ui Já reservei aqui A gente vem aqui com os filés A parte Tá vendo aqui Essa parte aqui, gente? Tá? É onde tem a pele Então ela eu gosto de deixar pra baixo Tá? Porque ela é mais firme Eu gosto de colocar pra baixo Eu vou fazer aqui na assadeira Depois eu coloco pro firex Porque eu tô achando que o firex não vai dar não Tá? Então eu coloco uma pra lá E outra pra cá Porque assim também ajuda Na... Na distribuição O tamanho da assadeira Que você estiver usando Quando coloca desse jeito Pra lá e pra cá Sabe? Ó Quatro O que que eu faço agora, gente? Eu vou vir com o alho coró Tá? Por cima Como eu falei pra vocês Pode ser caminha Pode ser Até daria Pra me fazer a caminha Mas não tem importância Distribui aqui por cima Um alho coró Eu não preciso de mais nada Aqui é um alho coró E agora Os tomatinhos Não precisa também muito não Viu? Eu cortei eles no meio Porque eles são grandinhos Mas se o tomate For bem pequenininho, gente Não precisa cortar não, tá? Só isso tá bom Isso é demais Quero que sobe pra minha salada Ó Tá vendo? Ó Fechei esse tanto aqui Mas só isso aqui já tá bom, gente Olha aí, ó Cobri o peixe todinho Tá vendo? Oi, pessoal Então Eu tive que tirar aqui O som real Porque A panela da pressão Tava incomodando demais Gente Agora eu tô vindo aqui Com aquela marinadinha Do tempero que ficou E coloco aqui por cima Tá? E logo em seguida Eu coloco mais um pouco De azeite Não muito Porque já tem azeite No tempero E já untei Aqui embaixo Tá bom? Ó É bem pouquinho, tá? Só um fiozinho mesmo Tá bom? Gente, deixa eu falar É... Forno Forno a 180 graus Já tô ali Apreaquecendo ele Mas vai, gente De forno pra forno Pode variar Tá? Esse prato aqui Dependendo da quantidade Também que você vai fazer Fica em torno de 30 35 minutos A 40 Tá? E depende muito Da potência do forno Nas minhas diárias Como eu faço Geralmente o dobro Dessa quantidade Aqui Eu deixo em torno De uma hora Tá bom? Esse peixe Ele não vai ficar Com aspecto assado Ele... Até porque É... Os vegetais Os temperos Tá aqui por cima Dele Tá bom? Então você vai ver Que ele vai ficar Suculento Assado Mas não com aquele Aspecto de assado Porque os vegetais Protegem ele Tá bom? Mas vai ficar cozido Vai ficar Como eu disse Suculento Agora se você For retirar Os vegetais Daqui de cima Então aí você Toma cuidado Pra não ressecar Muito ele Ele não pode Passar muito Pra não ressecar Até porque Vai ser congelado Tá bom? E ficou assim Ó Gente Acabei de tirar Do forno Tá bom? Peixinho Ó Vou colocar Pra travessa Agora Tá? Não tem mistério Isso não Gente Gente Coloquei aqui Pra travessa Tá? Agora No prato Eu mostro Pra vocês Como é que ficou A textura Aqui do peixe Tá bom? Ó Gente Olha aqui Ó Já tô almoçando Aqui Só pra vocês Verem a textura Dele Que delícia Que suculento Que fica Tá bom? Mas aí Vocês deixam Eu gosto assim Se vocês quiserem Deixar mais Deixa Só não deixa Ressecar muito Gente Porque se você Congelar Ainda vai congelar Né? Então depois Vai ser aquecido Pra não ficar Seco demais Tá bom? E aí Pessoal O que vocês acharam Dessa suculência Desse peixe Gente Ele fica Realmente Muito gostoso Minha mãe Veio almoçou Aqui comigo Aproveitando Né? Pra fazer Esse passo a passo Ainda deixei Um filézinho Pra dar pro vizinho E gente Façam aí Depois comentem Tá bom? Hoje o dia Tava muito claro Aqui E foi muito corrido E foi muito corrido Espero que vocês Tenham pegado aí Essa receitinha Passo a passo Espero que vocês Façam aí Pra sua Sexta-feira Santa Tá? Seu almoço De domingo De final de semana De Páscoa aí E que comentem O que vocês acharam Tá bom Pessoal Um beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Até a próxima enquete Onde vou estar Trazendo A receitinha Ganhadora Aqui Beijo Fiquem com Deus Gente Vocês estão vendo Eu deixei essa imagem Aqui Que foi da minha Diária Minha última diária Da semana Esse Eu coloquei por baixo Vocês podem estar Fazendo assim também Beijo Tchau Tchau Tchau